Que linda homenagem a minha Bahia, valeu Tijuca! Quilo de rio, comente sorrateira Encontrou rabo de acaia, meia lua e ponteira Ao som da liberdade Eu peço proteção Barril dobrado, ponta invasão Tem santo em todo lugar Do pedreira, da igreja, do dever e do altar Sou de todos os santos, todos os santos de Marete Balançando no confio, cabeleiras e achegas Tem santo em todo lugar Do pedreira, da igreja, do dever e do altar Sou de todos os santos, todos os santos de Marete Balançando no confio, cabeleiras e achegas E se tem peixe no mar, eu vou E jogarei no mar, pescador Maruxa da cama, entrava no ventre do modelo Vem cansa, bebê e pimenta de cheiro E o povo? E o povo? E o povo faz o seu reinado Baroado, salvado Carrego! Carrego todo o ouro negro Reconfexo de amor Sim! Entrego a coroa de todos os gays Navegante viajando por terras valês O Paió! O Paió! Para a vida ser melhor Pra ajudar um sinal Quando o estilo Badalá é carabal O Paió! 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 Diga! O Paió! O Paió! O Paió! O Paió! Ainoz, ou immunity-lhe,pod服us de armadilhas rjest Sônia Olhos sowie águas Tão Maudeiro tahn 소 Ao sol da liberdade, eu peço proteção Valeu dobrado, contra a invasão Tem santo, tem santo em todo lugar Na pedreira, na igreja, no terreiro e no altar Sou de todos os sacos, sou de todos os santos e marés Balançando no confim, da pedreira se encher Tem santo, tem santo em todo lugar Na pedreira, na igreja, no terreiro e no altar Sou de todos os santos e marés Balançando no confim, da pedreira se encher E se tem peixe no mar, eu vou E joga verde no mar, pescador A brujada, gama, brava do mercado, modelo Quem cansa de neve, inventa de cheiro E o povo faz o seu treinado Faroado, salvador Carrego todo o ouro negro Reconveço de amor Entrego a coroa de todos os reis Navegantes viajando por terras na leste Opaio, para a vida ser melhor Ajuda um sinal, conduzido vai danar é carnaval Opaio, faz a vida um valor Alô, meu presidente Ferranidade, a festa é já felicidade É onda que vai, é onda que vem E nessa onda de julga vai também É onda que vai, é onda que vem O samba da minha terra de julga vai também É onda que vai, é onda que vem Vamos embora de julga E nessa onda de julga vai também É onda que vai, é onda que vem O samba da minha terra de julga vai também É onda que vai, é onda que vem E nessa onda de julga vai também É onda que vai, é onda que vem Obrigado.